A Anvisa, desde 2013, vem trabalhando junto com as Secretarias de Vigilância Sanitária dos Estados e Municípios na construção de uma legislação, junto com o Ministério de Agricultura, que disciplina a questão da rastrabilidade das frutas e hortaliças comercializadas no território nacional. A Vigilância Sanitária é responsável de realizar a fiscalização da qualidade e segurança dos produtos comercializados, principalmente no varejo. E elas estão iniciando essa ação junto aos supermercados, de forma que a população possa ter segurança de comprar produtos que sejam mais seguros e de qualidade comprovada. Legenda Adriana Zanotto